Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Minha raiva ficou toda na capa, tá? Minha raiva ficou toda na capa e eu me desestressei também assistindo a sessão lá da Câmara lendo o relatório substitutivo, o texto substitutivo da reforma da Previdência. Quem não assistiu, poxa, vale a pena aí pegar uns reprises aí. É muito legal e é muito interessante. A gente que tá aqui no canal ajudando todas as constituições brasileiras olhar pra Constituição, pro Brasil democrático que a gente tem hoje é um grande avanço, galera. Pô, valeu mesmo a pena todo o sacrifício pra gente chegar até aqui e vamos mais além, tá? Olha, essa proposta tá milhões de vezes melhor do que a PEC lá do governo Bolsonaro. E as quatro primeiras alterações que a gente vai falar aqui, eu aprovo todas. Pô, legal. Olha, carta. Tá bacana, gente. Vocês vão ver comigo aqui, concordando ou não. Então, tá? Eu respeito. Mas esses quatro pontos aqui estão legais. E a gente... estão legais. E os outros a gente vai ver. Se tiver que sentar o pau, a gente senta também. Vamos lá, gente. A primeira alteração que ele fez no artigo 22, inciso 21, tá? Na verdade, eles não fizeram alteração. Eles mantiveram o texto da proposta do governo. O artigo 22 do CAPT fala o seguinte. Compete privativamente a União legislar sobre... Aí o artigo 22 fala o seguinte. O novo texto deles. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização. Olha, eles mudaram aqui, ó. Inatividade de pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A gente viu isso aqui, que na verdade fere o pacto federativo, porque a União, Estados, Distrito Federal e Município são independentes e harmônicos entre si. Só que quem vai pagar a pensão e a reforma do militar é o Estado, não é a União. Mas está colocando aqui que a legislação geral é a da União. Não tem tanta aberração não, mas extrapola um pouquinho aí, se os municípios quiserem. Tanto é que falaram que os municípios e os Estados ficaram fora. Mas nesse caso aqui, continua dentro. Não é verdade? O Estado vai pagar a conta aqui. Vamos lá, gente. Segunda alteração. Bom, na proposta do governo, o artigo 37, parágrafo 10, iria ser alterado. Não vai mais. Não vou mais mexer nele. Agora também, além do parágrafo 13, que tinha incluído mais dois, o 14 e o 15. Olha só, vamos lá ler. Esse 13, gente, fala da readaptação do servidor público. Eu só coloquei um pedacinho aqui para você entender. O servidor público, titular de cargo efetivo, poderá ser readaptado. Aí vai verificar as condições físicas e técnicas dele. Beleza. Agora, o 15, o 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive de regime geral de previdência, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Vamos lá. Você é professor do Estado. E aí, agora você passou para ser professor da Dom Pedro II. Você está lá dando aula no Pedro II e, se colocar mais uns 10 anos ali, você se aposenta como professor do Dom Pedro II, servidor federal. Você pode pegar aquele tempo lá do Estado. O que as pessoas faziam? Mesmo trabalhando lá no Estado, ele pegava aquele tempo contributivo dele lá, jogava para o Pedro II e continuava trabalhando lá. E se aposentava logo aqui. Agora não. Se você quiser pegar o tempo de outro órgão, até do INSS, vai romper o vínculo. Ponto final. Isso é interessante e pode realmente dar uma equilibrada. Interessante. Agora o 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes em desacordo com o parágrafo 14 e 16 do artigo 40. O que é isso, gente? Essa complementação. A lei 12.618 de 2012 criou a previdência complementar para os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. Fus Previleg, Eze e Judici. Essa lei também, gente, todo mundo fala que agora, com a reforma, o Bolsonaro fala muito disso. O juiz vai ganhar igual ao do INSS. O político vai ganhar igual ao do INSS. Mentira. Isso existe desde 2012. Olha o que diz essa lei no artigo 3º. Aplica-se o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência da União. Ponto, gente. Tá aí. Tá todo mundo aí na previdência complementar. Ou seja, todo mundo, gente, que entrou a partir de 2012, o cara só consegue ganhar até, como aposentadoria ou pensão, até o teto do INSS. Se ele quiser ganhar mais com aposentadoria do que o do INSS, hoje quase 6 mil reais, ele vai ter que contribuir para a previdência complementar. Agora, também não existe contribuição de previdência complementar para a pensão. Ou seja, o pensionista ficar contribuindo para o regime de previdência complementar. Não tem isso. É isso que o artigo, o parágrafo 15 do artigo 37 está trazendo para a gente. Vamos lá, gente. Alteração... Terceira alteração. Artigo 38. O CAPT era alterado pela proposta do governo. Não se mexe mais. Mas o inciso 5º se mexe. E lá, olha só. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, de que trata o artigo 40, servidor público, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Isso aqui era a proposta do governo e se manteve. O cara é policial estadual, virou deputado federal. Ele vai continuar afiliado ao regime de previdência estadual dele. E quarta alteração e última para a gente parar aqui. Vamos seguir nos outros vídeos, até terminar todo esse texto substitutivo. O que acontece? Na quarta alteração, o artigo 39 CAPT era alterado. Não se mexe mais pelo texto substitutivo. Mas o parágrafo 9 vai entrar aí. Olha aí, ó. É vedada. E, cara, esse parágrafo 9 era gigante. E falava o seguinte. O cara podia incorporar e podia, inclusive, acumular. Só que esse parágrafo 9 deixa muito legal, cara. Olha só. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Meu irmão não pode mais acumular. O cara é servidor público federal, foi chamado para exercer um cargo de confiança no Senado, na Câmara, no STF. O cara não vai acumular. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Não pode mais incorporar com a remuneração do cargo efetivo. Muito bacana, hein? Até aqui, olha. A Câmara está de parabéns. Vamos seguindo aqui nos outros vídeos. Antes de mais nada, gente, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Traga mais gente para cá para esses vídeos conseguirem atingir o máximo de pessoas possíveis para a gente criar um senso crítico. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!